Vai, grita o nome do pucão Princesinha do caralho, moreninha gostosa Vou te pegar todo dia, vou te pegar toda hora Vou te pegar todo dia, vou te pegar toda hora Você disse que ia soltar, então ceda com seu maluco E caralho, e caralho, e caralho, essa é a hora E caralho, e caralho, e caralho, essa é a hora Você disse que ia soltar, então ceda com seu maluco E caralho, e caralho, e caralho, e caralho, essa é a hora E caralho, e caralho, e caralho, essa é a hora Academia Evolution, tamo junto, hein Ponte de cervejão, é nóis Alô meu parceiro André Figueiredo, tamo junto, hein Tamo junto, hein Princesinha do caralho, moreninha gostosa Vou te pegar todo dia, vou te pegar toda hora Vou te pegar todo dia, vou te pegar toda hora Vou te pegar todo dia, vou te pegar toda hora Você disse que ia soltar, então ceda com seu maluco E caralho, e caralho, e caralho, e caralho, essa é a hora E caralho, e caralho, e caralho, essa é a hora E caralho, e caralho, e caralho, essa é a hora Solo RT, essa é a hora Puxa o solo RT Vai, grita o nome do putão, quem é ele, porra Se alguém esquecer, não pare, então Tá ligado sim, tá ligado não Tá ligado sim, tá ligado não Bota novo pra tocar aí, papai Tchau